O moço é atleta mesmo, patinetou, agora tá pedalando, tomou um tombinho, ó, na direita, lembra que é só na direita. Pedalando de bota, deixa eu te passar aí pra filmar de frente. Cai, ó. Paisagem linda. Fimando, filmar, pedalado agora. Tá atrás de mim? O que? Ó. Ó. Ó.